Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa aula sobre o catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito de um tema que nós conhecemos muito bem. E esse tema é o pecado. Nós falaremos sobre os diversos tipos de pecados, pecados mortais, veniais, e tudo aquilo que envolve esse tema. Mas antes de nós começarmos, nós vamos rezar um pouquinho para que nós possamos, então, compreender a fundo aquilo que Deus tem para nos falar no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, para nós falarmos sobre o pecado, nós utilizaremos os parágrafos do 1846 ao 1876. Ok? Nós vamos começar aqui com a definição que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós sobre o que é o pecado. Então, convido você a pegar o seu Catecismo na página, aliás, no parágrafo 1849. Diz assim, Então, a primeira coisa que o Catecismo está dizendo para nós, é que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Ou seja, nós sabemos que a voz da nossa consciência é a voz de Deus em nós. É esta lei que Deus deixou escrita na nossa mente, no nosso coração, para que nós a sigamos. Toda vez que nós contrariamos esta lei, esta lei que Deus colocou na nossa consciência, nós estamos cometendo o pecado. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. O pecado, ou ele será uma falta contra Deus, ou seja, nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, ou é uma falta contra o nosso próximo. Quando nós mentimos, quando nós ofendemos as pessoas, quando nós traímos, Então, o pecado pode ser contra Deus ou contra o próximo. Por causa de um apego perverso a certos bens. Então, nós nos apegamos aos bens deste mundo, às coisas deste mundo, e o nosso coração vai, então, colocando estes bens, estas coisas, no lugar de Deus, e aí nós nos afastamos dele. Ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Então, nós vamos ver que o pecado, ele pode ser não apenas um ato, uma palavra, mas ele pode também ser por pensamentos, por omissões, como nós sempre falamos na missa. Quando a gente pede perdão na missa, a gente professa, nós confessamos os nossos pecados. Também o catismo diz o seguinte, que o pecado, ele desvia o nosso coração de Deus e do seu amor por nós. Então, Deus nos ama tanto, Deus quer nos dar toda a sua felicidade, Deus nos quer dar toda a alegria, uma alegria infinita, uma alegria eterna. Mas, quando nós optamos pelo pecado, nós estamos dizendo não. Nós estamos desviando o nosso coração a esta felicidade, esta proposta de felicidade eterna que Deus tem para cada um de nós. Ela é uma desobediência e uma revolta contra Deus. Você lembra lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva, eles preferem a si próprios do que aquilo que Deus havia mandado fazer? Então, é uma desobediência. Deus nos manda fazer as coisas para a nossa felicidade, para o nosso bem, porque Ele nos ama, Ele nos mostra o que é errado, o que nós devemos evitar, mas nós desobedecemos. É como se nós nos revoltássemos contra Deus e dissessemos assim, não, Senhor, eu não quero saber, eu quero fazer aquilo que eu estou com vontade, aquilo que eu acho que é melhor para mim. E Deus sabe que depois que a gente peca, vem aquela tristeza profunda, não é? Porque a gente optou por fazer aquilo que nós achávamos que era bom para nós, mas que Deus sabia que não ia nos fazer felizes. É amor de si mesmo até o desprezo de Deus e de seu plano de amor. Então, eu prefiro a mim mesmo, a minha própria vontade, eu prefiro fazer aquilo que eu estou com vontade, aquilo que eu quero, aquilo que vai me agradar, do que fazer aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que vai corresponder ao plano de amor de Deus para a minha vida. Por sua paixão, Cristo redimiu a humanidade. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Então, ele levou sobre o seu próprio corpo, ele levou sobre si mesmo os nossos pecados, nos dando a possibilidade desta libertação. Então, por meio do batismo, nós temos acesso ao perdão que Cristo trouxe para nós. Por meio dos sacramentos da igreja, nós somos atingidos, atingidos pela salvação que ele nos trouxe. O sangue de Cristo chega até nós por meio dos sacramentos. Ele veio para isso. Então, a cruz, a partir de agora, diz o catecismo, ela se torna a fonte da misericórdia, uma fonte inesgotável de misericórdia e do perdão dos nossos pecados. Então, é assim, é por meio da cruz, por meio dos sacramentos, que nós somos perdoados, lavados dos nossos pecados. Aí, o catecismo diz o seguinte, logo em seguida, que há uma diversidade dos pecados. Há diversos tipos de pecado. Então, por exemplo, ele cita aqui, no parágrafo 1852, aquela lista de pecados que o apóstolo São Paulo nos apresenta na carta aos Gálatas. Ele diz o seguinte, qual é a lista dos pecados das obras da carne? São Paulo vai chamar o pecado de obras da carne, em oposição aos frutos do Espírito. Então, as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Então, o apóstolo São Paulo está nos mostrando aqui a lista dos pecados. Portanto, há uma variedade, há uma imensidão de tipos de pecado que nós podemos cometer na nossa vida. Agora, o catismo diz o seguinte, que esses pecados são distintos, eles se distinguem por seus objetos. Então, nós temos o objeto do pecado, por exemplo, o adultério. O adultério é o objeto do pecado. Nós temos a fornicação, é o objeto do pecado. Nós temos, sei lá, o assassinato, o homicídio, ele é o objeto do pecado. É aquilo, assassinato, adultério, roubo, esse é o objeto. Ele também pode ser distinto pela oposição às virtudes. Então, por exemplo, nós temos aí, sei lá, o pecado contra a castidade. Os diversos pecados contra a castidade. Então, veja, são os pecados que se opõem às virtudes. Você tem a virtude aí, né, da castidade e você vai ter aqueles pecados que são opostos à castidade. E todas, contra todas as outras virtudes. Porque nós já estudamos aqui as virtudes. Se você ainda não estudou, dá uma olhadinha no vídeo sobre as virtudes, ok? Também pode-se distinguir os pecados por excesso ou por defeito. Então, por excesso, você peca muito em um determinado pecado. Ou segundo os mandamentos que contrariam. Então, também nós podemos distinguir os pecados segundo os dez mandamentos. Então, por exemplo, não roubar. Aí você tem a pessoa que rouba. Então, você classifica aquele pecado segundo aquele mandamento que ele está contrariando. Pecados contra Deus ou contra o próximo ou contra si mesmo. Então, nós temos essas três categorias. Pecados contra Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos esses pecados contra ele, contra o próximo, quando nós ofendemos, quando nós caluniamos o próximo. Ou contra nós mesmos. Pecados que nós cometemos, geralmente pecados contra o nosso próprio corpo. Por exemplo, é uma pessoa que tenta um suicídio. Ela está tentando contra a própria vida. É um pecado também. Também podemos distinguir os pecados por espirituais ou carnais. Veja, os pecados espirituais, nós poderíamos citar aqui o pecado dos próprios anjos. Lembra quando Deus criou os anjos e então houve aquela rebeldia? Os pecados espirituais, como por exemplo, do orgulho. É um pecado espiritual. O orgulho, o querer ser como Deus ou querer ser maior do que Deus, como aquele anjo, infelizmente, quis ser. É um pecado espiritual. Só que nós temos os pecados carnais também, os pecados que nós cometemos. E esses a gente conhece muito bem. Geralmente os pecados ligados também à sexualidade. Mas podem ser, como por exemplo, o pecado da preguiça. A preguiça, aliás, ela pode nos levar a um pecado, a outros pecados. Também são classificados por pensamentos. Então, pode-se pecar por pensamentos. Nós podemos pecar. O que é o pecado por pensamento? Quando nós consentimos naquele pensamento. Não é só porque veio o pensamento a gente já pecou. Não. Até o momento em que nós não consentimos com o pensamento, nós não nos deleitamos naqueles pensamentos. Porque se a gente deitar, a gente começa a pensar um monte de besteira. A gente se deixa levar. Então, o que tem que fazer? Quando vem o pensamento, a gente tem que cortar para não consentir. Pecados por palavras. Esses a gente sabe muito bem. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente ofende alguém, quando a gente mente. Pecados em atos. Então, você vai lá, por exemplo, vai dar um soco na cara de uma outra pessoa. E omissões. Quando a gente poderia ter feito um bem e a gente não fez. A palavra de Deus nos diz que aquele que pode fazer o bem, você está diante de uma situação que você pode ajudar alguém e você não ajuda, você está se omitindo. Portanto, é um pecado por omissão. A raiz do pecado está no coração do homem e em sua livre vontade. Jesus falou isso. O pecado não é algo que vem de fora. É algo que sai de dentro. Nós podemos ser expostos a situações que nos levem, que podem influenciar na nossa decisão, mas a decisão de pecar ou não está dentro do coração do ser humano. Nós é quem decidimos se vamos ou não cometer aquele ato. É também no coração que está a caridade, que é ferida pelo pecado. Então, também no nosso coração está o amor de Deus, o amor ao próximo. Mas este amor, esta caridade que Deus infundiu no nosso coração, esta virtude teologal, ela pode ser danificada por quê? Por causa do pecado. O pecado fere a caridade. Ok? Então, pessoal, por enquanto, nós vamos parar aqui. Essa vai ser a primeira parte do vídeo. E agora nós vamos para a segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo. Então, na próxima parte, nós falaremos sobre a gravidade do pecado, sobre pecados mortais e pecados veniais. Quando um pecado é mortal? Quando um pecado é venial? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo seguinte. Tá bom? Então, aqui a gente encerra essa aula, você vai para o próximo vídeo, para a gente continuar a nossa conversa. Ok? Até lá!